Fala galera, bem vindo ao canal, mais um vídeo de 6 mil quilômetros com a nossa MT Vou dar uma paradinha ali na praça e vamos comentar novamente né Queria só mostrar que tá com 6 mil quilômetros e vou comentar praticamente as mesmas coisas Vou tentar acrescentar algo, você que chegou agora temos S10 High Country MT aqui no canal Todo dia vídeo 11, 18, 23 horas, é o meu dia a dia Asa Delta, Duna, Lama, Praia, Drone, tudo, tudo, lançamentos nas concessionárias e é isso, vamos lá Vou levar pra casa Vou botar na porta do quarto 10h40, PagMenos era 10 horas, a Drogazil chegou, fecha 11, PagMenos também fecha 11 agora né A concorrência e o olho grande é melhoria pra gente A moto tá ali ó, capacete, a chave tá lá Pessoal aqui conversando Pra gravar o vídeo ali mas Tem um conhecido ali, eu acho que vou parar em outro canto Quero comentar esses 6 mil quilômetros e 5 meses né, perdi a conta 5 meses já de Yamaha MT-03 Bom galera, parei aqui do outro lado, eu tava lá né, parei aqui mais perto do Leão Quando eu tinha NX200 galera, a gente parava tudo aqui ó Os colegas, os amigos né, tudo tinha, começando até as bis né, as motinhas né Aí eu tinha NX200, a gente sentava aqui até 2 horas da manhã, 3 horas Aí saia na cidade andando aí umas 8 motos Naquele tempo lá, 2002 eu acho Bom, bora lá, 6.009 quilômetros Vocês já sabem os elogios, continua tudo do mesmo jeito Acho impressionante que o estoque de freio não deu problema né A Broise você tinha que pisar um pouco mais forte A Broise tá sem bateria galera Tá lá Pouco uso né, apesar de já tá com 1.800 quilômetros Ó, você pisa no freio acende, eu achei muita qualidade nisso Eu tenho uma dúvida né, se a CB500X vem com uma bateria de marca boa Se ela tem esse acabamento todo Ela não fez barulho de freio né, que a Broise Todas as motos aí, as duas Broise que eu tive da Honda Todas as motos com menos de 1.000 quilômetros Começa aquele, como se tivesse terra no disco né Começa aquele, aquele chiadeiro E a Broise como eu disse, você tinha que pisar muito forte pra acender o freio Aí vocês viram também a função que eu tô gostando muito Ó, o capacete aqui fica, fica bem apoiado O boné fica aqui dentro, tô gostando né O carregador que eu botei, botei a tela Uma película de tela, protetor de radiador O capacete fica bem aqui também O açaí né Qualquer coisa, um prato Fica até em cima do guidom bem Ó Fica tudo no local O amigo do Cauã passou aí Que tava lá naquele dia Lá no ar No portal né Bom galera, e é isso Quem diria, 6.000 quilômetros que eu rodei Já ficou pra história né Já tá com ótimas lembranças As histórias estão tatuadas nas memórias Duas vezes Guarambiranga Umas 4 ou 5 vezes Kixeramobim Banabuiu não fui ainda Aí vem a BMW azul ó Só tem dois aqui ó Ou é o Felipe Garagi no Jetta Mas é a BMW ali Vou dar aquele aqui em cima Aí vamos limoeiro duas vezes Bora Acha que ele mudou a roda Não era essa daí não A roda muito louca viu Abertona Estrela Tá escuro né Pra vocês Estou a roda não foi A roda Louca viu Quer azul freio A roda Ficou bonita Carro bonito Filmei aqui discretamente Pois é galera É isso Mesmo elogio 140 você puxa A bicha vai O som do motor A cor dessa roda é linda Amanhã vou lavar ela E a S10 Com apoio no tanque Apoio no banco É bom a gente sentar aqui também galera Nesse banco Eu já mostrei né Você vem aqui ó Só assim de lado Ela encaixa bem galera Você encosta aqui as costas né Você bota o pé aqui em cima Fica bem apoiada galera Só vendo mesmo Você fica bem encostado aqui Entendeu A marcha é bem levezinha O farol É isso Nada mais a Nada mais a acrescentar Só isso As aventuras estão tatuadas Como eu disse Depois eu vou saber Se a tampinha chegou Eu era pra ter pegado O iPhone hoje O cara tá muito difícil De entregar Tá querendo preço absurdo Eu não tô tendo muito também Amanhã lançamento do S24 Estão inventando agora Um tal de AI-Phone né AI que é Inteligência Artificial No caso AI é AI É artificial Deve ser Inteligência Deixa eu ver se eu acrescento mais É isso O estoque de freio O freio não faz barulho Esses apoios aí ó Tanto no painel Qualquer De qualquer jeito ó Tô botando fora do painel Tá vendo aí De lado Mais aqui em cima De outro jeito Ela fica bem ó Eu gosto disso Usabilidade né O descanso dela É bom Pega fácil em todo canto também A broxa tinha a impressão Que ia tombar né O que mais É repetido né galera Esse foi o vídeo Cinco meses com MT Espero que tenha gostado Eu tinha mais ideias em casa A conversar Mas a buzina eu acho Muito fina Se eu botasse uma Do Corolla Será que pega O amigo meu falou Que tinha uma No Mercado Livre Que é boa Que é da primeira Twister Não sei se é Magnetron O nome dela Introvisor top Não tem aquele Parafuso amostrando Linda galera Satisfeitíssimo O consumo é dos Deacho mesmo Viu Pode botar Pode botar um tanque Um dia sim Um dia não E eu que rodo Um pouco aqui na cidade Eu dou minhas Esticadinhas de primeira Marcha né Esgoelando tudo Aqui e acolá né Quando aparece um colírio Tem vezes que a gente Passa devagarzinho Só com dois quilômetros Mas vocês viram Que a cidade é pequena É três quilômetros né Se você morar aí Cidade grande aí Capital Pode inventar um tanque Todo dia aí Ela faz 150 Arrochando E 250 De viagem né Um tanque Faz 150 quilômetros Apertando o punho E é isso Valeu galera